Olá pessoal, sou de todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. Deixa seu like, mas se você é novo e tá conhecendo aqui a gente agora, muito prazer. Eu me chamo Mia, eu trabalho profissionalmente aí com desenho, com ilustração, já há mais ou menos uns 10 anos. E eu tenho esse canal aqui justamente pra ajudar você, que também tem esse sonho aí de viver profissionalmente da sua arte. Eu espero que você goste desse conteúdo, da sua inscrição aqui pra gente. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, considere aí, dá uma olhadinha no nosso curso em desenho artístico.net. Você pode ficar até o final pra saber mais e acessar o nosso site. Agora, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. Esse é um tutorial sobre esboço, mais especificamente como a gente vai trabalhar esboço de objetos em geral. E assim, gente, desenhar objetos é uma coisa muito boa pra todo mundo, mesmo que, ai, mas eu gosto de desenhar animais, mas eu gosto de desenhar pessoas. Objetos são formas que elas são simples, mas elas têm uma tridimensionalidade muito boa e relativamente fácil da gente compreender. Então, mesmo que você seja um artista que não vá optar por fazer desenhos de natureza morta e de objetos em geral, é um exercício muito bom a gente estar ali estudando, né, e desenhando objetos pra gente compreender fundamentos básicos do desenho aí de esboço, como forma, proporção, gestual, tridimensionalidade e também vou trabalhar aqui com vocês as noções de simetria nesse vídeo. Sem enrolação, vamos lá mostrar pra vocês na prática. Então, pessoal, a primeira noção que eu quero passar pra vocês é o fato de que a maior parte dos nossos objetos, eles tendem a ser simétricos. Se você faltou a sua aula de geometria lá da segunda série, simétrico significa que se a gente dividir o nosso objeto no meio, ele é igual para um lado ou para o outro. Então você pode começar a reparar que a gente tende, né, a criar a maioria dos nossos objetos com um eixo de simetria bastante claro. Então eles costumam realmente ter essa característica. Mesmo objetos que quando a gente pega, eles não são necessariamente simétricos, como, por exemplo, uma caneca que a gente tem esse detalhe apenas de um lado e não tendo outro, se a gente excluir esse detalhe, o objeto ele continua sendo essencialmente simétrico. E eu sei que acertar simetria é uma grande dificuldade de muita gente, porque vamos pensar, por exemplo, uma garrafa, mas vamos tentar desenhar essa garrafa sem nenhuma linha guia. Então a gente tem de um lado, né, o bico da garrafa, ela vai descer assim, daí ela abre um pouquinho, continua assim e vai fechar aqui embaixo. E aí a gente tem que acertar o outro lado igualzinho e, putz, aí realmente a gente vai começar a ter dificuldade. Então, ai meu Deus do céu, tá... Tá muito pequeno, devia aumentar mais... Putz, como é que você acerta essa curva? Será que eu tô abrindo demais? Será que eu tô abrindo de menos? Com algum esforço você até consegue um resultado mais ou menos simétrico, mas ainda assim fica aquela coisinha ali que talvez não esteja se encaixando tão bem. Pra isso, eu quero passar a noção pra vocês do que a gente chama de eixo de simetria. Basicamente, o que a gente vai fazer é começar o nosso objeto com uma linha reta. E daí você vai traçar linhas aqui que vão ser perpendiculares, ou seja, ângulo de 90 graus com esse nosso eixo de simetria. A quantidade de linhas guias vai depender da quantidade de detalhes do seu objeto, então vamos supor que a gente vai fazer essa garrafa. Eu adicionaria aqui uma linha guia para a boca da garrafa, eu adicionaria outra para o final do gargalo, eu adicionaria outra pra esse momento que ela deixa de estar retinha e começa a abrir, eu adicionaria outra linha guia para esse momento que ela termina de se expandir e uma última linha guia para o finalzinho da garrafa aqui. Agora nós vamos marcar pontos chaves aqui nessas linhas guias, então a gente tem aqui, né, primeiramente o gargalo da nossa garrafa, então você marca aqui, né, em cima e embaixo vai ser mais ou menos no mesmo lugar e daí a gente tem ele entrando aqui para dentro desse jeito. Então eu marquei esses três pontos. Essa garrafa, ela vai descer mais ou menos reta, então a gente vai ter um ponto nessa linha mais ou menos aqui e daí ela abre mais ou menos desse jeito, desce reto, então a gente vai ter o nosso último ponto aqui. O que você vai fazer é que você vai medir a distância entre esses pontos e o eixo de simetria e você vai passar a mesma medida para o outro lado, você vai espelhar esses pontos para o lado de lá. Então aqui eu tenho 1.4 centímetros, eu vou jogar a mesma medida para o lado de lá. Os pontos aqui, vou conferir este aqui, 1 centímetro. E daí no fim das contas, o desenho do seu objeto, ele vai virar mais como um ligar pontos. Então a gente vai ligar aqui esse ponto, nesse, nesse. Desse modo, a gente garante que a gente tem os dois lados exatamente iguais. Se a gente traçar aqui, a gente vai começar a perceber que um lado ficou curtinho, o outro ficou grande, as linhas, as curvas não estão todas iguais e daí aplicando isso aqui a gente consegue ter uma maior precisão para fazer esse esboço. Só que ainda tem uma coisa muito importante para passar para vocês. Se vocês querem ter um desenho que ele é sólido, tem estrutura e realmente passa a impressão do objeto, vocês não podem fazer simples desenhos bidimensionais como esse aqui. É interessante a gente estar explorando o fundamento do desenho da tridimensionalidade. Então, ao invés de tratar essa partezinha de baixo aqui da garrafa simplesmente como uma linha côncava, a gente vai pensar que a parte de baixo da garrafa, ela é um círculo, né, sendo visto em perspectiva. Então a gente vai ver ela como uma elipse. E daí a mesma coisa, né, a garrafa vai subir e daí ela continua tendo essa estrutura de elipse, vai fechar aqui, outra estrutura de elipse. Então a gente traz uma tridimensionalidade para a forma. Só que a gente tem que aplicar isso aqui utilizando a técnica dos eixos de simetria. Então eu vou novamente fazer o esquema dos eixos aqui embaixo. E daí você vai começar da mesma forma criando aí os seus pontos de interesse. Então aqui vai entrar, vai descer, vai abrir e vai descer reto. Mede e espelha para o outro lado. Chegando aqui, ao invés de você simplesmente ir ligando os pontos e formando um desenho bidimensional, você vai usar esses pontos como guias para você criar a estrutura do seu objeto. Então eu vou trabalhar as elipses aqui, né, a gente teria uma elipse para o gargalo. Então dessa forma, nós temos um esboço de um objeto, a gente conseguiu passar a questão da simetria sem muitos problemas, é um objeto tridimensional, ele tem aqui toda a estrutura para trazer essa solidez para o seu esboço que você pode depois aproveitar para você fazer um sombreado melhor, etc e tal. E aí, basicamente, esse processo você pode aplicar para qualquer objeto. Como eu já estava falando com vocês lá no início do vídeo, objeto é um exercício muito bom para você estar aí compreendendo a tridimensionalidade. Então assim, é um fundamento muito importante no desenho, que você não só vai trazer para os objetos, mas você vai trazer quando você for desenhar animais, quando você for desenhar personagens, anatomia humana, qualquer coisa que você vai fazer tem tridimensionalidade e esse fundamento vai ajudar muito a melhorar os seus desenhos. Então faça esses estudos aí a partir de objetos, que são coisas mais simples do que um corpo humano, não é mesmo? Para você aí ir se familiarizando com esse fundamento tão importante. Tridimensionalidade também é um dos conteúdos principais lá do meu curso em desenhoartístico.net. A gente foca aí várias aulas do nosso segundo módulo em cima desse fundamento e não só ele vai ser importante para você conseguir trazer estrutura para os seus esboços, mas a gente também usa a tridimensionalidade para fazer sombreado, trazer volume e daí a gente vai seguir aí todo o processo de finalização do seu desenho a partir dessas noções de tridimensionalidade. Eu tenho certeza que vai mudar muito, vai evoluir muito a sua arte a partir do momento que você começar a trabalhar com esses princípios. Então dá uma olhadinha lá em desenhoartístico.net Além dessas aulas de tridimensionalidade, na verdade nós temos sete módulos de conteúdo. São quatro módulos completos aí para você aprender os fundamentos do desenho e nós ainda temos três módulos bônus aí que você vai aprender sobre materiais diferentes. Então a gente tem aulas aí sobre materiais secos, como lápis de cor, grafite, marcadores. A gente tem aulas sobre tintas variadas e também sobre arte digital. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse investimento e mesmo que você ainda não consiga, né, ainda não tenha o dinheiro aí para investir no curso completo, fica tranquilo, eu também tenho conteúdo para você. Acessando esse link aqui, está na descrição facinho para vocês. Vocês vão conseguir acessar uma aula gratuita que eu liberei para vocês sobre esboço. Então é basicamente, a gente vai aprofundar ainda mais as noções que eu passei para vocês aqui nesse vídeo de hoje, nessa aula totalmente gratuita e que está liberada para todo mundo. Não é mais conteúdo exclusivo para os meus alunos, você também pode acessar. É só entrar nesse link aqui. Com isso então, pessoal, eu encerro esse vídeo aqui de hoje. Deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, gente, e até! Um beijão, gente, e até! Um beijão, gente! Um beijão, gente!